Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Leandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui pra vocês todos os dias às 18 horas. Lembrando que se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu também conto relatos mais curtos no meu TikTok e no meu Instagram e essas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se por um acaso você tiver algum relato pra me enviar, o e-mail também vai estar aqui embaixo na descrição. Bom, vocês sabem, eu não gosto muito de enrolar na introdução, então é aquela coisa de sempre. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e chega de conversa afiada e vamos para os relatos de hoje, que é uma coletânea sobre Sete Além. A carta que veio de Sete Além. Olá, Leandra, me chamo Vanessa e pode ler tranquila porque o meu nome já foi trocado e se porventura aparecer algum outro nome no relato, ele também já está trocado. Hoje tenho 54 anos, mas essa história que eu venho relatar aqui, aconteceu quando eu tinha apenas 11 anos. E assim, na época, como era difícil os meios de comunicação, eu não fazia ideia do que era Sete Além. Muito pelo contrário, eu só fui saber de fato o que era Sete Além anos e anos depois, agora recente, não tem nenhum ano. Que foi quando eu finalmente decidi baixar o TikTok e eu assisti alguns vídeos até que apareceu os seus. E desde lá eu acompanho você, então eu resolvi te mandar este relato. Bom, eu quis dizer isso no início pra ficar bem claro que nessa época, quando a história aconteceu, eu não fazia ideia do que era Sete Além. Inclusive, que acho válido colocar aqui na história, eu até pensava que era um lugar, sabe? Tipo, como São Paulo, Minas, eu achava que era um lugar, sei lá, aqui no Brasil, não vou negar. Lá no início, nos primórdios de quando começou a se falar em Sete Além, que foi a primeira vez que eu vi, que foi lá, tipo, no Orkut, né, que tinha aquela comunidade, eu também achava que Sete Além fosse um lugar, sabe? Que ficava, tipo, em São Paulo, né, um lugar assim. Depois de muito ler histórias lá nessa comunidade que eu fui me tocar, que, tipo, era uma outra realidade sem ser a nossa. Mas eu, na cabeça de criança, também achava que era um outro lugar. Tipo, tava pra você pegar, ah, eu vou pegar um ônibus aqui, vou pra Sete Além. Tipo, assim, um lugar que realmente é fixo em algum lugar, entendeu? Eu também achava isso, você não é a única. Mas, enfim, eu tô rindo porque eu achava que eu era a única pessoa que pensava desse jeito, né? Mas, enfim, voltando ao relato. Se não, eu me embolo cada vez mais aqui. Então, vamos lá. Enfim, Leandro, vamos, então, direto pro dia do acontecido. Eu era bem novinha nessa época e os meus pais estavam passando por uma situação financeira, assim, bem pesada. Eu lembro que teve dias que não tinha nem o que comer dentro de casa. E, assim, tudo isso tava acontecendo, pois o meu pai havia ficado desempregado e mamãe não trabalhava nessa época. Assim, não trabalhava fora, mas trabalhava em casa, cuidando de mim e de meus outros irmãos. Então, a fim de dar uma desemprensada na situação, decidimos nos mudar de casa. Nessa época, o papai tava construindo a nossa casa própria e, até ela ficar pronta, nós morávamos de aluguel. Porém, o aluguel que estávamos pagando na época, assim, não tava dando pra manter. Era muito caro, pois ficava num bairro mais nobre da cidade, que, inclusive, moramos até hoje. Bom, vimos no anúncio de um jornal sobre o aluguel de uma casa, que, assim, não ficava muito afastado dali. Então, a gente ia ainda poder permanecer nesse bairro que é um pouco melhor de se morar aqui na minha cidade. Hoje já não é tão bairro nobre mais, porém, pra época, era. E, assim, fomos lá olhar a casa e era uma casa impecável, muito linda, em um bairro, né, como eu disse antes, nobre. Porém, tava um preço muito abaixo e acredito que você, Leandra, e as pessoas que te assistem, já devem imaginar que tinha alguma coisa de errado nessa casa. E, pois bem, os meus pais foram logo perguntando se tinha acontecido alguma coisa ali pro preço estar tão abaixo. Nesse dia, quem nos atendeu foi a própria dona da casa. Bom, e aí ela nos contou que ela e seu marido tinham cinco filhos e compraram aquela casa há cerca de uns seis anos. Quando eles se mudaram pra essa casa, os seus filhos já eram um pouquinho maiores. Pra vocês terem ideia, a filha mais nova que foi com ela, que eu vou contar o relato a seguir, tinha, na época, dez anos. Uma idade parecida com a minha. Pois bem, tinha pouquíssimo tempo que eles estavam morando nessa casa, quando essa filha mais nova deles, que aqui vamos chamar de Alice, simplesmente desapareceu. Isso mesmo, gente. Ela desapareceu de dentro de casa. E isso é o que torna essa história ainda mais bizarra. A casa tinha câmeras pelo lado de fora e as câmeras não registraram em nenhum momento a menina saindo. Ou seja, ela sumiu de dentro da casa. Bom, a polícia fez toda uma investigação, até porque era uma família rica, de posse aqui na cidade. E infelizmente é assim mesmo. Quando a família tem um poder aquisitivo um pouco melhor, a polícia procura melhor. Mas enfim, não vem ao caso. A polícia procurou direitinho, revirou a casa toda. Lembro que a casa tinha até porão e a polícia revirou o porão. Tirou ali o chão, cavou tudo. Inclusive, nesse dia da visita, eu vi o sótão revirado, pois eles ainda não haviam consertado ali o que a polícia havia mexido. E não encontraram absolutamente nada. Nenhum vestígio da menina, roupa, ossos, corpo, absolutamente nada. A menina evaporou de dentro de casa. E depois disso, a família não conseguiu morar, né? Continuar morando lá. Porém, a casa era deles, pois eles haviam comprado. Mas, como a família não queria mais morar lá, nem os irmãos dela, ninguém, por medo de outra criança desaparecer ou algo de ruim acontecer, eles colocaram a casa pra alugar. Bom, o aluguel tava tipo muito, muito abaixo. Eu não consigo falar em valores porque é muito diferente daquela época pra hoje em dia. Mas era uma pechincha, sabe? E os meus pais não podiam deixar essa oportunidade passar. E, além do mais, não houve nenhum assassinato, nem nada que tivesse ficado comprovado. A menina apenas sumiu. E eu lembro que eu ouvi os meus pais conversando depois dessa visita e eles até suspeitavam que talvez o casal teria feito algo com a criança, mas fora dali. E só deu um leve jeito ali de não aparecer nas câmeras, sabe? Assim, resumindo, eles alugaram a casa. Bom, fizemos ali a mudança e eu já adianto que eu não sentia nada de sobrenatural na casa. Sabe? Tipo, espíritos, essas coisas nos rodeando. Isso eu não sentia. Mas eu sentia que tinha algo de errado. Às vezes eu ouvia pessoas conversando, como se ali dentro daquela casa tivesse mais alguém vivendo. Mas é uma sensação bem difícil de explicar, sabe? É como eu falei, não pareciam ser espíritos ou assombrações. Era algo muito estranho. Bom, passado ali alguns meses que nós já estávamos morando, eu já estava até acostumada a ouvir essas vozes e tudo mais, como se tivesse pessoas do outro lado vivendo normalmente. Até que um dia eu acordei e resolvi ali arrumar o meu guarda-roupa. Ah, um detalhe. Nessa casa, os guarda-roupas eram embutidos na parede. Ou seja, quando chegamos, eles já estavam ali. Não precisamos, inclusive tivemos até que desfazer dos nossos, pois não tinha espaço para colocar. Pois bem, era um sábado de manhã e eu resolvi acordar e ir arrumar o meu guarda-roupa que estava uma maior zona. Eliandra, logo nos primeiros segundos que eu fui arrumar o tal guarda-roupa, caiu um papel bem na minha cabeça. Ele estava no andar de cima e foi como se alguém tivesse, assim, na prateleira de cima, e foi como se alguém tivesse o empurrado para ele cair exatamente ali na minha cabeça e no meu rosto. Quando eu peguei, era... eu estranhei um pouco, pois era uma carta com um papel bem assim amarelado, como se tivesse envelhecido. E as palavras eram em letra palito e pareciam ter sido riscadas como algum tipo de carvão. Estava bem difícil de entender, mas assim, era português e com muito custo eu fui formando ali as palavras, as frases, até que eu entendi que era uma carta. E era uma carta de pedido de socorro. Eu não vou me recordar 100%, porque isso já foi há muitos anos atrás, mas era um pedido de socorro. Era uma pessoa dizendo que estava presa e que não conseguiria sair, e que eu poderia ajudar. Embaixo estava escrito Alice. E aí eu lembrei da filha do pessoal que era a dona da casa. Bom, naquele momento eu pensei que fosse alguma brincadeira de algum dos meus irmãos. Meu pai e minha mãe eu nem cogitei, porque eles não eram de fazer isso. Bom, eu peguei a carta e questionei cada um dos meus irmãos, e não foram, assim, não foi eles. E dava pra ver que eles não estavam mentindo. E eu fiquei com isso na cabeça. Ah, e um detalhe. Na carta, no momento ali que a pessoa que escreveu explicava que estava presa neste lugar, ela escreveu a palavra Sete Além. Mas foi como eu disse no início do relato. Eu não fazia ideia do que era Sete Além. E pensava que fosse um lugar. Bom, eu lembro que nessa época não tinha internet, não era fácil descobrir as coisas como hoje em dia. E eu acabei tentando achar em jornais, livros e revistas essa palavra. Sabe, pra tentar descobrir que lugar era esse. Mas eu nunca encontrei. Eu só fui ouvir a palavra novamente anos e anos e muitos anos depois com a chegada da internet. Bom, eu procurei em diversos lugares o que era Sete Além pra poder tentar ajudar essa menina. Mas eu não encontrei. E assim, Liandra, nós ficamos nessa casa por mais ou menos uns seis meses. E eu não recebi outra carta. Porém, nessa casa, eu continuei, enquanto eu vivia lá, eu continuei ouvindo pessoas conversando. Coisas caíam do meu quarto, mas eu não sentia medo. Foi como eu disse, era como se tivessem pessoas vivendo ali, porém em outra realidade. Hoje eu acredito que talvez ali fosse um portal, sabe, pra essa outra dimensão chamada Sete Além. E também acho que essa menininha ficou presa lá e tava precisando de ajuda pra sair. Bom, muitas pessoas já foram pra lá e já voltaram e tem os seus relatos. Eu não cheguei aí, mas eu recebi essa carta. Porém, como eu disse, a gente só ficou mais uns cinco ou seis meses nessa casa. Até que os donos pediram por algum motivo que até hoje não sabemos. Eles romperam o contrato que havíamos feito, pagaram a multa e tivemos que sair de lá e fomos morar numa casa da minha avó que tava vazia na época. Bom, minha mãe odiou a ideia, mas não tínhamos pra onde ir. Pagar um aluguel mais caro que aquele era inviável e os donos da casa praticamente nos expulsaram de lá. Bom, Leandra, esse foi o meu relato e assim, até hoje acredito que eu tenha recebido uma carta de Sete Além dessa menininha que, de alguma forma, foi parar lá e não conseguiu sair. Bom, o que que você e seus seguidores acham disso? Um grande beijo, adoro seus conteúdos, nunca pare de postar. Um beijo, muito obrigada por ter enviado. E menina, é, provavelmente você recebeu uma carta, né, de Sete Além e de Outra Dimensão e provavelmente era aí dessa menininha que foi pra lá de alguma forma. provavelmente a casa, gente, era algum portal, porque você falou no início do relato, né, que a família comprou essa casa de outras pessoas, então provavelmente ali tinha algum tipo de portal e essa menina sem querer achou. E talvez, se você tivesse sido, assim, mais curiosa, você também teria achado o portal. Eu não sei se foi bom ou se foi ruim, porque às vezes você poderia ter encontrado, ter ido pra lá e ter trazido, né, a menina de volta, mas vai que também você vai pra lá e fica presa igual ela. Infelizmente, né, as coisas acontecem da forma que tem que acontecer. Às vezes foi Deus que não deixou você achar esse portal e ir pra lá pra você também não ficar presa, né. Mas enfim, um beijo, muito obrigada por ter enviado, agora vamos pro próximo. Um ônibus talvez me levou pra sete além? Olá, Leandra, me chamo Ana. Pode ler sem problemas, pois se aparecer algum outro nome ao decorrer do relato, eu troquei. Tá bom, obrigada. Bom, eu adoro o seu conteúdo e eu pensei muito se enviava ou não assistir relato, mas eu decidi enviar porque é uma história muito boa que aconteceu comigo. E sempre que conto, tem pessoas que ainda não acreditam. Mas enfim, lembro que em 2013, tava no início ali da minha faculdade de nutrição e nessa época eu estava relutando pra me mudar pra cidade onde eu tava fazendo a faculdade. Bom, eu moro numa cidade, né, bem pequenininha. E lá não tem faculdade, então todo mundo ali, todos os jovens da minha cidade tinha que ir pra cidade vizinha pra poder fazer o ensino superior. Porém, era muito cansativo. Por volta das quatro e tantas ali da tarde, tínhamos que pegar o ônibus que a prefeitura disponibilizava e só voltávamos por volta da meia-noite. Era bem puxado. Quem tinha condições até preferia ficar na cidade onde tinha faculdade e morar por lá mesmo. Eu até tinha essas condições, mas eu não queria. Eu não queria ficar longe dos meus pais, dos meus irmãos, do conforto de casa, sabe? Mas enfim, isso foi preciso por conta desse tal dia e desse acontecimento, pois me apavorou. Bom, Leandra, nesse dia eu saí mais cedo da faculdade. Era por volta ali de umas nove e dez. E geralmente a faculdade liberava a gente por volta das nove e quarenta, principalmente quem precisava pegar ali o ônibus. Porém, né, nesse dia eu saí mais cedo. Bom, assim que eu desci o morro da faculdade, eu vi que lá, é assim, pra vocês entenderem melhor. Todos os ônibus que vêm de outras cidades têm o seu lugar próprio pra parar. Não pode parar em qualquer lugar. Então, logo que a gente desce o morro, a gente já consegue visualizar se o nosso ônibus chegou ou não por conta da vaga, porque ele tem que estar exatamente na vaga dele. E na hora que eu tava descendo o morro, eu vi que tinha um ônibus parado na vaga da minha cidade. Porém, entretanto, todavia, era um ônibus muito velho, diferente do ônibus que eu havia vindo pra faculdade. Bom, era um dia que eu tava muito cansada, tinha acabado de fazer uma das primeiras provas ali da faculdade, que eu não tava tão acostumada assim. Tava extremamente exausta e fui subindo no ônibus. Só que na hora que eu subi, eu reparei que o motorista também era diferente. E eu achei estranho e a primeira coisa que eu fiz foi falar Boa noite, aconteceu alguma coisa com o seu Jorge, com outro ônibus? E isso, o motorista, ele não respondeu nem o meu boa noite. Ele simplesmente falou assim Não, entra lá e fique em silêncio que eu não tô com paciência. Bom, eu achei aquilo muito estranho, mas entrei e sentei no ônibus. E só tinha eu, porém eu não estranhei até porque eu tinha saído mais cedo. Mas, Liandra, engano meu, eu tava no ônibus errado. Bom, eu não fazia ideia, mas eu estava indo pra sete além. Liandra, o que aconteceu daí em diante foi algo muito surreal. Que eu sei que algumas pessoas vão ter dificuldade de entender, de raciocinar. E assim, confesso que eu até hoje também tenho essa dificuldade. Ele ligou, deu partido e começou a andar. Nesse momento, eu tava mexendo no meu celular. E eu, sabe quando você, tipo assim, o celular tem a hora. Mas sabe quando você tá mexendo no celular tão entretido em outras coisas, que você nem se dá conta da hora que tá ali estampada na tela do telefone? Pois bem, foi isso que aconteceu comigo. O ônibus tava saindo muito mais cedo do que o normal, mas eu não percebi porque eu tava entretida, mexendo ali nas redes sociais. E é aí que tá. O ônibus partiu e só tava eu dentro dele. E assim, eu só me dei conta disso minutos e minutos depois. Eu tava em tipo uma espécie de transe. Eu não sei explicar. Mas foi isso que aconteceu. O ônibus começou a andar até que, em algum momento, ele fez uma parada num ponto de ônibus. E entrou umas pessoas muito estranhas. Pessoas totalmente diferentes da qual víamos e íamos todos os dias no mesmo ônibus. Eram sempre as mesmas pessoas. Pois, né, era um ônibus de faculdade. Não era um ônibus que fazia parada pra pegar passageiros aleatórios. Mas nesse dia, ele parou, pegou pessoas aleatórias e bem esquisitas. As pessoas tinham os olhos fundos, um olhar vazio. Eram muito estranhas e usavam roupas antigas e sujas. Leandra, eu nunca senti tanto medo em toda a minha vida. E assim, eu tava tão abismada com todo o contexto daquela cena, sabe? O ônibus vazio e super escuro. As pessoas estranhas com o olhar vazio. Que eu nem me dei conta que o meu telefone havia desligado. Eu tinha absoluta certeza que ele tava com 78% de bateria. Mas ele não ligava de jeito nenhum. Aquilo foi me subindo um pânico, uma sensação de impotência, de que algo de ruim ia me acontecer. Que começou a me dar uma crise de ansiedade. Eu tava ali me segurando pra, sei lá, não ter um ataque, entrar em colapso. Até que o ônibus fez uma parada. E nessa parada subiu uma menina de mais ou menos ali uns 11 anos. Vou chutar essa idade. Pela aparência e pelo tamanho. Essa menina entrou, sentou ali do meu lado. E ficou olhando fixamente pro meu rosto. E aquilo tava me deixando muito desconcertada junto com ali a crise de ansiedade. Até que essa menina virou pra mim e disse as seguintes palavras. Você não é daqui, né? Eu tô sentindo o seu cheiro. Você tá perdida? E aí eu falei com ela que tava. Pois eu não sabia onde estava e tinha desconfiança de que tinha pegado o ônibus errado. Perguntei pra ela se ela tinha um telefone pra me emprestar. Pra eu poder ligar pros meus pais ou então dar uma olhada no Google pra saber onde eu estava. Ah, porque tem esse detalhe também que eu esqueci de mencionar antes. Mas eu olhava pelas janelas e eu não tava reconhecendo o lugar. Eu sabia aquele trajeto já de cor e salteado, mas eu não tava reconhecendo a paisagem lá fora. Bom, ela deu uma risadinha e falou... Celular? Telefone? O que que é isso? Ela não sabia o que que era. Eu expliquei. Primeiro eu pedi celular e quando eu vi que ela não tava entendendo, eu falei... É, um telefone. Mas, né, talvez pelo tamanho ela conhecesse por telefone. Mas ela também não sabia o que que era. E eu tava achando aquilo tudo muito estranho. Até que ela continuou dizendo... Olha, acho que você pegou o ônibus errado no lugar errado. Mas fica tranquilo. Eu vou tirar você daqui. É só você fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça e segurar com bastante força a minha mão... E mentalizar o lugar pra onde você quer ir. Leandra, na mesma hora, eu fiz o que ela pediu. E mentalizei a pracinha da minha cidade, aonde o ônibus sempre nos buscava e nos deixava. Acredito eu que só passou ali no máximo um minuto. Quando, de repente, eu escutei o ônibus dar uma freada muito brusca. A menina soltou a minha mão e disse o seguinte... Bem baixinho, tipo sussurrando... Vai, desce. Mas olha, não olha pra trás. Eu não entendi porque que ela tava sussurrando. Eu lembro que sussurrando também disse... Obrigado. E levantei de fininho e fiz o que ela pediu. Leandra, na hora que eu saltei ali do ônibus, eu estava na praça da minha cidade. E eu me assustei com o barulho do meu telefone ligando. Eu não vou citar a marca aqui, mas ele faz um barulho tremendo quando liga. Na hora que eu peguei o telefone na mão, eu fiquei assustada com a hora. Leandra, já eram mais de duas horas da manhã. E pasmem, na hora que eu fui me contextualizando com o lugar, eu vi que realmente fazia sentido ser essa hora e não o telefone que talvez estava com a hora errada. Pois estava tudo fechado e as ruas estavam vazias. Bom, fui correndo até em casa e quando cheguei lá, tinha vários carros de polícia parado na porta da minha casa. Assim, estava o maior auê, pois pela hora eu não tinha voltado. Os meus pais chamaram a polícia e mamãe tinha até passado mal. Bom, eu não fazia ideia de como contar aquilo. Eu fiquei muito desconcertada, ainda mais pelo fato de que a polícia estava ali na porta da minha casa. Para não me acharem uma completa louca, eu contei que havia perdido o ônibus por causa da prova e que peguei carona com uma colega que também fazia aquele mesmo trajeto. Mas demoramos, pois o carro dela estragou e eu disse que o meu telefone havia desligado de bateria fraca. Naquele momento, peguei o meu telefone e desliguei, porque senão eles iam ver ele ligado e iam perceber que era mentira. Depois, com mais calma, quando a polícia já não estava mais lá e que já estava todo mundo tranquilo, a pressão da minha mãe já havia voltado ao normal, eu contei para eles o que de fato havia acontecido. Depois disso, decidimos que seria melhor eu morar na cidade onde ficava a faculdade e ficar por lá até eu me formar. E foi o que eu fiz. Pois, depois daquele dia, eu fiquei com muito medo de ficar indo e vindo de ônibus todos os dias. Bom, Liandra, em nenhum momento a menina ou algum dos passageiros falou sobre Sete Além. Mas, vendo seus vídeos e outros que eu vi no TikTok e no YouTube, acredito que eu tenha ido para lá. Bom, esse foi o meu relato. Um grande beijo e adoro o seu conteúdo. Um beijo, muito obrigada por ter enviado. E menina, esse é um dos meus grandes medos, pegar um ônibus e ir parar em Sete Além. Não, e ainda bem que essa menina te ajudou, porque, gente, se ela não te ajuda, será que, sei lá, você ia ficar presa lá para sempre? Porque eu tenho essa teoria, igual no primeiro relato, que a menina foi para lá e não voltou. Eu tenho essa teoria que muitas pessoas desaparecidas que somem ali sem deixar rastro, é porque, sei lá, talvez foram parar em Sete Além. Mas, enfim, dá bem que você conseguiu voltar. Um grande beijo e vamos para o próximo relato. Olá, Liandra, me chamo Patrick. E o relato que eu venho contar hoje é algo, assim, surreal que aconteceu comigo. Mas, apesar do medo que eu tenho em contar essa história, acho que vale a pena ser contada para você contar para os seus seguidores, pois, assim, foi uma experiência surreal. Hoje, eu tenho 27 anos, mas tudo isso aconteceu quando eu estava ali com os meus 16. Bom, nesse dia em questão, era um sábado. Para ser mais exato, tudo isso aconteceu na madrugada de sábado para domingo. Eu era ali um jovem adolescente que amava curtir a adolescência. E, nesse dia em questão, estava tendo uma festa, uma social, na casa de um amigo meu. Porém, essa social saiu um pouco do controle. As pessoas ali da festa começaram a beber muito. Inclusive, o meu amigo Jorge. Para deixar bem claro, para ninguém aí sinuar de que tudo isso foi um devaneio meu, por eu ter bebido, nesta noite, eu não bebi. Pois, estava tomando roacutan, então eu não podia ingerir nem uma gota de álcool. Quem já fez o uso do roacutan sabe bem do que eu estou falando. Eu só fui nessa festa mesmo, pois estávamos comemorando o aniversário de um amigo, então eu não poderia deixar ir. Então, assim, para deixar bem claro, eu só bebi refrigerante, uma coquinha para ser mais exato, a noite toda. Enfim, quando deu por volta da meia-noite, o Jorge começou a passar muito mal, pois o safado exagerou na bebida. Liandra, ele começou a passar muito, muito, muito mal, até que ele desmaiou. E, assim, não tinha um adulto nessa festa para nos levar até o hospital. Essa festa, essa social, estava acontecendo em uma cidade vizinha da que eu moro. Então, assim, fora de cogitação, eu ligar para os meus pais e pedir para nos levar no hospital, porque não foi esse o combinado. O combinado era de que eu ia dormir na casa desse meu amigo e que somente no dia seguinte eles iam me buscar. E, assim, eu não tinha nem cara para aquela hora da noite ligar para os meus pais. E também não dava para ligar para os pais desse meu amigo, pois eles eram, assim, muito bravos. E só Deus sabe o que iam fazer depois com o Jorge, caso precisasse levar ele para o hospital, ainda mais por conta de um coma alcoólico. Bom, a saída que tivemos foi ligar para um taxista. Sim, gente, um taxista, pois naquela época ainda não tinha Uber, com a facilidade que se tem hoje em dia. E eu até hoje não sei se o problema foi o taxista ou o hospital para onde fomos. Bom, a gente encontrou o cartãozinho, sabe esses cartãozinhos de visita? Nessa casa que estava rolando a social, pois a casa havia sido alugada justamente para essa social. Ah, eu acho que não ficou muito bem explicado. A casa foi alugada para a social e depois que a social acabasse, a gente ia para a casa do Jorge, que era esse amigo que havia passado mal. Enfim, pegamos ali o cartãozinho e eu lembro que era um potinho com vários cartões. Eu acho que de coisas que talvez os hóspedes poderiam precisar. Tinha cartãozinho de lanchonete, de farmácia, de gás e encontramos esse desse tal taxista. Ligamos para ele e ele aceitou fazer a corrida. O que assim? Jurávamos que não ia acontecer por conta do horário. Afinal, gente, já era quase uma hora da manhã. Mas enfim, o taxista apareceu. Era aqueles táxis amarelos, sabe? Bem típico de filme e tals. E o motorista era um senhorzinho. Que aparentava a gente já ter uns 80 anos de idade e estava dirigindo. Bom, quando entramos no táxi, ele nos cumprimentou, nos deu boa noite. Nós também falamos boa noite, apesar de que eu acho que já era bom dia pela hora. Mas enfim, nos cumprimentamos e fomos em silêncio durante todo o caminho. E meu amigo ali, apagado. Lembro que foi eu, o Jorge e o Antônio. Fomos nós três levar ele para o hospital. Bom, quando entramos no táxi, após ali nos saudarmos com boa noite, só pedimos para nos levar para o hospital mais próximo. E como eu disse, o resto da viagem foi em silêncio. Eu fico muito na dúvida, Liandra, se tudo começou no táxi ou foi de fato só no hospital, por esse detalhe que vem agora. Quando fomos pagar, o taxista disse que não precisava. A gente assim, nos entreolhamos, tipo, como assim não precisava? Ele falou, é, por conta da casa, podem ir. O dinheiro de vocês não vai me ajudar em nada. Ele falou bem assim. Então eu não sei se ele de fato ficou com pena da gente, da nossa situação, né? Que o nosso amigo estava fedendo a vômito, estava ali desacordado, cheirando a vômito e bebida. E nós também, pois ele tinha vomitado em cima de mim. Então assim, eu não sei se ele ficou com pena da situação ou se talvez o taxista também fosse de sete a lei. Mas enfim, pegamos o nosso amigo e com muito custo levamos ele para dentro do hospital. E por conta desse detalhe, dessa circunstância da gente ter que ficar carregando ele até o hospital, que estava um pouquinho longe de onde o taxista parou, tipo, o estacionamento não era muito perto ali do hospital, não reparamos no contexto a nossa volta. Só depois, quando já estávamos quase na porta do hospital, que reparamos que o hospital era literalmente no meio do nada. Leandra, não tinha nada em volta, absolutamente nada. E estava tudo muito escuro. A gente só conseguia ver o hospital que estava iluminado com as luzes dele, mas a sua volta não tinha nada, não tinha um poste de iluminação para contar a história, para vocês terem noção. E assim, gente, tudo isso estava completamente estranho e bizarro. Bom, entramos com o nosso amigo dentro do hospital, pois ele estava ali desacordado, e já chegamos pedindo ajuda e socorro, e explicando a situação que ele estava em coma alcoólico e tudo mais. E Leandra, as pessoas daquele hospital eram assim, muito estranhas, muito bizarras, um olhar extremamente vazio. E na hora, eu lembrei de Sete Além, das publicações que eu acompanhava no Facebook na época, porque isso tem muitos anos que aconteceu essa história. E assim, Leandra, eu e o meu outro amigo que estava acordado, ficamos perplexos. Mas não poderíamos sair dali assim, porque o Jorge precisava de ajuda e também não fazíamos ideia de onde a gente estava. E eu lembro que a gente pedia ajuda, pedia, assim, a gente pedia para ajudar o nosso amigo, e as pessoas pareciam não estar nos ouvindo. Era angustiante, chegava a dar ódio. Eu falava com a recepcionista, mas ela continuava ali com a cabeça abaixo, escrevendo algo num papel que eu também não estava entendendo o que ela estava escrevendo. E foi como eu falei, a sensação que dava era que eles não estavam percebendo a nossa presença ali, ou era como se a nossa presença fosse insignificante. Nisso, eu resolvi entrar lá para dentro, pegar um corredor que estava à direita ali da recepção e ir atrás de um médico. Só que, Leandra, para que eu fui entrar lá dentro? Quando eu peguei o corredor, parecia tudo normal, apesar de que eu notei que as paredes daquele hospital eram bem sujas. Mas até então, eu não me deparei com ninguém. Até que eu passei por uma porta que estava nesse corredor e eu escutei gritos. E esses gritos me chamaram a atenção. Sabe quando você anda assim e algo te chama a atenção e você volta na mesma hora, de costas mesmo? Foi isso que eu fiz. E nessa porta tinha uma janelinha de vidro, então eu me aproximei. E, Leandra, quando eu olho pelaquela janela de vidro, eu vejo algo pavoroso que me aterroriza até hoje. Tinham várias pessoas deitadas, assim, numa maca. Era em torno de umas 10 pessoas. Elas estavam peladas, nus, sabe? Tinha homem, tinha mulher. Estavam todos juntos e pelados. E a cabeça deles eram raspadas. De todos. Eu só consegui identificar o que era homem e o que era mulher porque as partes íntimas estavam expostas. Foi assim, Leandra, algo pavoroso. E eu lembro de ter reparado que em cada uma dessas pessoas tinha algo, sabe, como se elas estivessem tomando soro. Mas era um líquido verde. Na hora, o meu corpo gelou inteiro. Eu fiquei todo arrepiado. E eu senti como se a minha pressão estivesse caindo. Eu fiquei em completo estado de choque, pois era uma cena, assim, assustadora. Sério mesmo. Eu não consigo descrever em palavras o quão assustador foi isso. Na mesma hora, eu dei meia volta e fui correndo pra recepção. Quando cheguei na recepção, o Jorge meio que tava acordando. Bom, eu não sei se dá pra uma pessoa acordar de um coma alcoólico, assim, sem nenhum medicamento, sem soro, nem nada. Ou talvez ele não tenha entrado em coma alcoólico. Talvez foi só um apagão por conta da bebida. Mas eu lembro que ele vomitou muito antes de desmaiar. Então, talvez, essa vomitada que ele deu tenha limpado um pouco o organismo dele. Mas, enfim, isso não importa. O que importa é que quando eu cheguei na recepção, todo assustado, ele tava acordando e o nosso amigo tava ali ajudando ele a se recompor. Então, quando eu vi que ele já tava melhor e que não precisava tanto, assim, de ajuda médica, só virei pra eles e falei, vamos embora daqui. Lá fora eu explico. Eles não questionaram muito, só se levantaram e com muito custo conseguimos ir pro lado de fora do hospital carregando ali o Jorge, que ainda andava um pouco arrastado. Bom, do lado de fora ainda tava tudo da mesma forma como entramos. Um lugar completamente escuro e vazio. E lá fora eu contei pra eles o que havia acontecido. Bom, Leandra, nessa época, a internet, como conhecemos hoje em dia, essa facilidade de ter WhatsApp, Instagram e tudo mais, não era muito a realidade dessa época. Nós nos comunicávamos por SMS. Não sei se você se lembra disso. Sim, eu me lembro. Eu também peguei essa época de não ter WhatsApp nem nada, era só SMS. Mas, tínhamos acesso ao Google. Então, jogamos onde estou no Google e conseguimos pegar mais ou menos a localização do lugar que a gente tava. Não apareceu o sete além ou algo do tipo, mas julgo ter ido pra lá. Apareceu ali o nome de um bairro e tals e fomos a pé mesmo seguindo, como se estivéssemos retornando pra casa onde a festa estava acontecendo. Bom, lembro que andamos cerca de umas 5 horas até chegar na tal casa. Pois era muito longe, eram muitos quilômetros e estávamos a pé e com um bêbado recém-acordado. Bom, Leandra, até hoje não fazemos ideia de que lugar era aquele. Julgo ter ido pra, sei lá, um hospital em Sete Além, pois era algo muito, mas muito bizarro. Depois de velho, eu e esses amigos, coisa de uns 5 ou 6 anos depois, resolvemos tentar ir a esse hospital novamente. E, pasmem, nunca conseguimos o encontrar. No lugar, há um terreno baldio. E a gente procurou saber com o morador esperto e todos eles relataram que nunca houve nenhuma construção naquele terreno. Que ele sempre foi o que ele é até hoje. Um terreno baldio, vazio, sem nada construído. Bom, Leandra, esse foi o meu relato. Eu espero que leia. Um grande beijo e adoro o seu conteúdo. Um beijo. Muito obrigada por ter enviado. E, gente, mas é que é muito comum esses relatos de, tipo, um hospital em Sete Além. Tem vários. Eu acho que eu já li uns aqui, uns lá no TikTok também. Então, tem muitos relatos de pessoas que foram pra esses, tipo, esses hospitais, né, que tem em Sete Além. Mas, enfim, ainda bem que o seu amigo não precisou desses cuidados especiais de Sete Além. Porque já pensou se alguém atende vocês ali na recepção e leva vocês pra esse lugar, gente? Meu Deus do céu. Ainda bem, vocês deram sorte, tá? Mas, enfim, um beijo e vamos pro nosso próximo relato. Um aviso que veio de outra dimensão ou, sei lá, talvez Sete Além. Olá, Leandra, me chamo Raquel. E eu tava muito eufórica em contar este relato pra você porque eu queria muito saber a sua opinião e a opinião dos seus seguidores se alguém já passou por algo parecido. Bom, gente, isso que me aconteceu me assustou na época e me assusta até hoje. Eu não vou falar data nem nada, pois foi um acontecido muito trágico. E as vítimas merecem respeito. Mas, bom, há uns anos atrás aconteceu um acidente aqui na minha cidade com uma van que transportava alunos de uma determinada escola. E eu era uma dessas alunas que usava ali os serviços prestados por essa van e era pra eu estar nessa van no dia do acidente e provavelmente eu faleceria junto com todos que também faleceram no decorrer ali desse tal acidente. Porém, entretanto, todavia, eu não estava. E aí que vem, por que eu não estava nessa tal van, nesse bendito dia? E é aí que começa o sobrenatural e a minha viagem pra outra dimensão. Leandra, nesse dia, eu acordei normalmente e eu peguei a tal van e fui para a faculdade. Na volta, quando eu deveria ter pego a tal van, na minha frente parou um carro. E este carro tinha umas características de como se ele fosse um táxi. Ele parou na minha frente, é assim, bem na minha frente, e falou, Raquel, boa noite. E eu falei assim, boa noite. E quem é o senhor? Lembro que era um senhorzinho de idade, devia ter ali uns 70, 80 anos. E eu fui e falei, sim, boa noite e tudo mais. Mas, ele virou pra mim e falou o seguinte, Dona Carmen mandou te buscar, pois o seu pai passou mal. Dona Carmen, gente, é minha avó. E eu achei estranho, eu falei, meu pai passou mal. Porque assim, gente, meu pai nunca passava mal. Até hoje, ô ômibus, eu tenho uma saúde que, assim, nunca vi igual. E eu estranhei. Então, assim, minha avó mandou um táxi, meu pai passando mal. Aconteceu o pior, né? Porque o meu pai nunca era de passar mal. Então, assim, sem pensar duas vezes, eu entrei num tal táxi. Só que, Liandra, foi eu entrar no bendito táxi, que eu não reconhecia a paisagem lá fora. Tudo mudou. Tudo mesmo. O lugar tinha uma coloração acinzentada. E, assim, eu tava muito acostumada a fazer aquele percurso. Só que... Então, eu me reconhecia muito bem. Só que, do lado de fora, a paisagem era outra. Eram casas de madeira e madeiras velhas. E eu lembro perfeitamente de uma coloração esverdeada que ficava impregnada na madeira de todas aquelas casas. Os vidros da parte de trás estavam fechados e eu comecei a sentir ali uma certa ansiedade, uma certa falta de ar. Então, eu abaixei o vidro. Pra que eu fiz isso? Um cheiro de enxofre invadiu o carro. Sério, era um cheiro terrível. Aquilo me sufocou ainda mais e eu fui obrigada a subir o vidro novamente. Nisso, o senhorzinho que dirigia deu uma risada e disse É, minha filha, o ar daqui não é pra você. Sete além não é pra todos. Leandra, essa havia sido a primeira vez que eu ouvi essa palavra. Sete além. E eu fiquei pasma. Eu fiquei, sete além? Que lugar é esse? Perguntei pro senhor. E ele não me respondeu. Ele ficou em silêncio o resto da viagem. Outro detalhe bem bizarro. O percurso. O tempo do percurso dessa viagem. Leandra, em questão de tipo 10 minutos no máximo, eu cheguei em frente à casa dos meus pais. O que não tinha como, pois essa viagem de van durava uns 30 minutos. Eu, sei lá, em algum momento pensei que talvez tivesse desmaiado por conta ali daquele cheiro forte e tivesse voltado. Mas eu tenho quase que certeza absoluta que eu não dormi em momento nenhum. Sei que algumas pessoas também vão se questionar Ah, o telefone, por que você, sei lá, não pegou o telefone, não ligou pra alguém pra confirmar essa história, só entrou no táxi. Eu simplesmente não achava ele dentro da minha mochila. Não achei de jeito nenhum. Lembro que, nessa época, a gente não tinha o costume de ficar com o telefone na mão igual hoje em dia, porque isso, gente, foi há muitos anos atrás. E a gente só pegava o telefone mesmo pra ligar pra alguém ou pra, tipo assim, alguma eventual emergência. Não ficávamos o tempo todo com ele na mão. E até então ele tava guardado na minha mochila. Quando eu fui inventar de pegar ele dentro do táxi e tudo mais, eu não achei. E também não fiquei preocupada. Pois se ele não tava na mochila, ele deveria ter ficado em cima da mesa da faculdade. E sempre que isso acontecia, pois não era a primeira vez que eu esqueci o telefone assim, alguém sempre guardava. Como eu disse, ninguém se importava tanto com o telefone igual hoje em dia, que assim, não ficamos um minuto com ele longe. E eu simplesmente não achei ele na bolsa. Mas enfim, eu só fui realmente me dar conta de que o telefone estava, de fato, dentro da minha bolsa, mesmo eu tendo procurado e não tendo achado, logo que eu saí do táxi. E ele seguiu o rumo dele. Pois eu comecei a ouvir vários barulhos, sabe, de SMS chegando. E eu rapidamente peguei pra ver do que se tratava. E eram aquelas mensagens avisando que alguém tinha me ligado. Liandra tinha umas 50 ligações perdidas no meu telefone. Eu fiquei tipo em choque, porque estava tudo escrito mãe, pai, irmão, tia. E eu não estava entendendo nada. Pois bem, quando eu atravessei o portão da minha casa, eu entendi o motivo da ligação. Era por conta do acidente da van, e todos achavam que eu estava dentro da van. E as ligações eram pra saber se eu estava bem ou não. Bom, quando eu cheguei em casa, todos estavam chorando, mas a partir do momento que me viram, passou a ser um choro de alívio. Minha mãe ligou rapidamente pro meu pai, que tinha ido até o local do acidente, falando pra ele voltar, pois eu havia chegado em casa. E aí eu entendi que o meu pai nunca passou mal, e a minha avó nunca mandou nenhum táxi me buscar. Bom, Liandra, até hoje eu não faço ideia do que aconteceu de fato nessa noite. Mas que foi muito bizarro, foi. Bom, gente, que foi bizarro isso aí, foi. Foi como se fosse, sei lá, um livramento, né, sei lá, o que é que tenha te levado pra Sete Além, te levou pra poder te livrar desse acidente, isso sem sombra de dúvidas. Mas que foi uma experiência um tanto quanto bizarra, foi. Será que, sei lá, ninguém viu você entrando nesse táxi, se não, pra, tipo assim, confirmar que realmente era um táxi. O mais estranho que ele sabia o nome do seu pai, o nome da sua avó. Gente, é aquilo, né, são coisas que são inexplicáveis. Mas, enfim, se você que tá aí assistindo já passou por algo parecido, deixe nos comentários. É isso, gente, esses foram os nossos relatos de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e de curtir esse vídeo, tá bom? Que me ajuda muito. Um grande beijo, tchau, tchau, e até o nosso próximo relato.